Bom, e com o avanço da variante Ômicron em todo o estado, as empresas estão voltando a aderir ao home office. A volta ao trabalho presencial teve que ser adiada mais uma vez. E a gente fez todo o preparo para que nós pudéssemos estar de volta, né? E aí fomos surpreendidos com o efeito da Ômicron. O avanço da variante Ômicron está fazendo com que as companhias revejam os planos de voltar ao escritório. A taxa de positividade para a Covid-19 na capital já está acima de 40%. Aquelas empresas e aqueles trabalhos, obviamente, que podem continuar a trabalhar à distância, nesse momento de incerteza, ainda devem manter-se dessa maneira. As empresas também estão preocupadas com as baixas nas equipes por conta do aumento de contaminados. Segundo uma pesquisa da Fecomércio, 40% das companhias do estado têm colaboradores afastados porque estão com Covid-19. Pensando nisso, essa empresa de logística, que já ensaiava um retorno, também vai adiar o plano. As pessoas já estavam aí ansiosas por esse retorno, está todo mundo com saudade do abraço, da presença. E a gente está um pouco frustrado, sim. Para alguns, não tem jeito. O trabalho presencial é indispensável, assim como continuar com todos os cuidados. O uso de máscara do tipo N95, ou a distância entre as pessoas, no mínimo um metro e meio. O uso de maiscara do tipo N95, ou a distância entre as pessoas, no mínimo um metro e meio.